Oi gente, eu sou a Mayara, psicóloga, e hoje eu quero trazer para vocês quais são os sintomas e os sinais do autismo. Então, desde os primeiros meses de idade, o bebê, a gente já consegue identificar quais são, se aquele bebê, aquela criança vai ter uma pré-disponibilidade para ter o autismo. Qual o primeiro sinal que a gente vê? Evitação no olhar, a falta de contato visual. Então, se a mãe está ali com aquele bebê amamentando, e a criança não olha, não fixa o olhar para os olhos da mãe, que é o esperado para a idade, então já começa a acender uma luzinha amarela. Ao passo que não é só isso. Então, assim, evitação no olhar, dificuldade de interação social, dificuldade de comunicação, a dificuldade da fala e da linguagem, enfileirar brinquedos e objetos, ter pré-disponibilidade para gostar de um determinado brinquedo ou um determinado objeto, a questão do sensorial. Tem crianças que no frio, que não colocam roupas, blusas de frio. Ao passo que tem crianças que não gostam da roupa, não gostam do toque. Então, são vários os sinais do autismo, tá bom? E em breve eu vou trazer mais novidades para vocês também. Obrigada! Obrigada!